A dica da Unique Motors hoje é a segurança em capacete. Para você, motociclista, que usa o capacete somente para cumprir a lei, para não tomar uma multa, esse é um erro muito comum hoje que a gente vê nas cidades. As pessoas ainda não se preocupam tanto com a sua segurança. E aqui, na Unique Motors, nós oferecemos produtos adequados para a sua segurança. São capacetes de excelentes marcas, reconhecidas mundialmente, como LS2, Shark, HJC, Bell ou Astone. São marcas que estão na cabeça dos principais pilotos de MotoGP. E você pode encontrar esses capacetes aqui na Unique Motors. São capacetes com excelente custo-benefício. Veja bem, você tem capacetes de todas essas marcas a partir de 10 vezes de 50 reais. Nós estamos falando de capacetes de excelentes marcas, com muita qualidade, a um excelente custo. Para você que quer se proteger, que precisa de segurança e não vai tomar a multa também. Então, aqui na Unique Motors, eu convido vocês para vir conhecer todas essas marcas e outras marcas, modelos, tamanhos, cores, aqui na Unique Motors. Faço convite para que vocês venham tomar um café conosco e conhecer todos os nossos produtos. Unique Motors, Avenida Presidente Vargas, 725, em Ribeirão Preto.